Mato Grosso do Sul Geraldinho, conta pro pessoal aqui Coronel Sapucaia, aqui no Mato Grosso do Sul Aquela história do O cara queria fadigar o cê Rapaz, cê me lembrou Num passado Que já tava enterrado numa fundura merdonha Rapaz, aqui lá Foi um trem meio isolado Esse negócio louvor lá, Marlo E naquela época não existia mais Essas cremuras Essas cremuras Não é, rapaz, eu sempre morei de favor Nas terrinhas dos outros E ele tava mandando a bacia do José Lá, de boiá, ele tava vendo eu Então, mas nessa época Rapaz, tinha filó que era Mulher de um válido anóis É, rapaz Uma velhona já de uns setenta Pai verão de uns trinta anos E aí, passou um dia O rapaz já morreu Morreu de um treinar lá Uma tremedeira E fadigou até que morreu Passou um ano, o rapaz Anos e eu naquela dificuldade O rapaz Ele chamava eu Num cantinho de seca Pra ajudar a tirar um leitinho Que ele tinha numa coalheirinha O homem foi ficando só Ficando de pescocinho fino Até que um dia eu tô lá, rapaz Cozinhando feijãozinho de ontem mesmo Que eu sou acostumado Quentar o velhão Cozinhando e retornar a cozinhar Com o moção de suando Daqui aí cê gosta, rapaz Chegou ele Chegou ele Daqui eu gosto com tuta não, rapaz Aí ele chegou assim, bateu o pau Foi geradinho, foi fada, rapaz E aí eu vou, compadre Como é que eu tava, você? Fui, bão, gajadeus Fui, compadre sentou Fui, senta aí, compadre Lá em casa não tinha a banca Aqueles toquinhos de anjico velho Nós já tava naquilo mesmo Aí, rapaz Ele falou um treme pra mim Que eu não gostei mais O que que ele falou? Rapaz, eu zuvei a orelha Fiquei fadigado Ele chegou e me falou Geradinho, cê vai me quebrar o galho Uai, depende, uai Uai, nós é com o... Não, eu achava que eu não tinha Finalido de um gado Buscar uma oncinha para ele que tá comendo Biseu lá na Cacunda da Serra Eu achava Ele chegou em mim, marido Chegou em mim e falou assim, eu quero fadigar com você Foi, uai, cê tá ficando doido, rapaz E aí? Queria fadigar com teu, rapaz O que a velha dele tinha morrido E ele tá sem mulher Já fazia uns 5 pra 6 anos Já não aguentava o trem só latejar Aí, rapaz, até que ele chegou Foi num voo, compadre, conversa é essa Não, eu quero, eu sou fábrica Cortei Eu foi de jeito maneiro e me chegou 50 vacas Cinquenta vacas? Não, não quis não E ele pelejou com essa cinquenta Me chegou cem vacas O trem foi zovando O trem foi zovando Até que ele chegou na cem, rapaz Cento e cinquenta Não vou, compadre, eu sou homem velho, rapaz Eu tô chegando no noventa já Fadigar com você A proposta foi ficando boa Não, aí, aí chegou nas duzentas, rapaz Aí deu, eu balancei Eu só tinha duas coisas na vida O dia pra passar a fome E a noite pra sonhar comendo Falei, eu vou cansar nessa vaca Aí ele falou assim Duzentas lá, compadre Ele falou duzentas Aí, rapaz Ele chegou e falou pra mim assim Eu cheguei ali Falei só que eu quero numa posição Que posição que você quer? Ele falou de quatro Falei, menino Que de quatro dói demais, rapaz Quando eu rastei a mão No, 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 no Soalinho de ocaso, rapaz Que o que ele arrancou Aquela ferramenta de mijar Que eu olhei pro vão da perna dele, rapaz E aquele açucuri balançando Eu pulei ali, mas, compadre Vou largar a mão disso Ele falou, mas, o que, compadre? Não, compadre Eu não vou ter paz pra esse gado Não, rapaz Falei, gado nunca vai, rapaz O que foi